Olha, agora prestem atenção nesse caso. Um homem causou uma maior confusão no ponto de vacinação da Covid-19 que funciona no estacionamento do Jaraguá aqui em Maceió. Tem vídeo? Tem? Põe na tela. Já viemos de outro lugar pra cá. Eu tô marcado aqui pra tomar vacina hoje. Você que é merda, seu vagabundo. Vagabundo é a tua mãe. Vagabundo é a tua mãe. Você vai querer o que comigo? Você vai querer o que comigo? Bom, aí o vídeo segue, né? Vai tomar suco de caju. É suco de caju pra tudo que é lado, né? Foi um tal de suco de caju, rapaz. Vai gostar de suco de caju assim? Vou te contar, viu? Olha, nós procuramos a prefeitura pra saber o que de fato aconteceu. Tá tudo errado aí, né? Segundo a assessoria, esse cidadão que acabou aí xingando todo mundo, agindo dessa forma arbitrária, sabe? Gente que se acha acima do bem e do mal, essa que é a grande verdade. Ele teria chegado ao ponto de vacinação às 5 da tarde. E aí, vale lembrar que os oito pontos funcionam até às 4 da tarde. Ou seja, mesmo agendado, ele chegou uma hora atrasado. E aí, quis dar uma de bacana ali. Ah, porque eu agendei! Vai tomar suco de caju! Amor de Deus! Nem era caju ter tanto suco de caju. A Guarda Municipal informou que vai registrar um boletim de ocorrência por desacato à autoridade.